No 5G Brasil se evidencia muito a questão que o 4G é muito relevante para o 5G, mas que há diferenças entre o 4G e o 5G. Quais são elas e como que o Brasil deve agir para ter um 5G da forma mais rápida possível? A gente pode ver o 4G como sendo uma solução para transmitir dados com velocidade suficiente para as principais aplicações cotidianas. Consegue acessar o YouTube, consegue acessar o WhatsApp. E o 5G vai muito além de um aumento de velocidade apenas. Então se a gente falar de uma palavra que define o 5G, essa palavra seria flexibilidade. A rede de 4G é engessada, ela faz uma coisa específica relativamente bem. O 5G vai ter que ser uma multitude de serviços diferentes, com uma quantidade imensa de requisitos diferentes. Então ela tem que ser uma rede flexível, uma rede que se muda de acordo com o usuário que está usando ela. Então ela não vai ter uma forma única de operação. Vão ter várias formas de operação. Nós estamos falando de quatro grandes cenários. Um que atende a alta vazão, onde a gente vai conseguir ter uma imersão na realidade virtual, na realidade aumentada, tráfego de dados, altíssimas taxas. Esse é um cenário. Outro cenário é a integração com a internet das coisas, trazer as máquinas para dentro da rede móvel, fazer do 5G o principal gateway para a internet das coisas no mundo. Esse é um segundo cenário. O terceiro cenário é aquele que demanda uma baixa latência, onde você tem que ter uma resposta rápida da rede, com aplicações como segurança veicular ativa, aplicações como jogos online, que é levar essa interação do usuário para um novo patamar. E um quarto cenário, que é essencial para o Brasil, que é o 5G para as remotas. É o 5G que vai trazer conectividade universal. Todas as pessoas vão estar vivendo em uma situação em que elas podem acessar a rede através do 5G. E isso também vai ser usado nas fazendas, para levar inteligência para as fazendas, melhorar a produtividade, melhorar o uso da informação nos processos agropecuários. Então, esses quatro cenários definem as principais aplicações. Mas uma coisa que a gente já aprendeu com a história é que as pessoas nunca usam a tecnologia da forma como os engenheiros as projetam. Então, a criatividade humana vai fazer um uso ainda mais diferente desse 5G. A gente não sabe o que essa rede vai ser capaz de fazer ainda. Você falou da internet das coisas. O Brasil está investindo muito em internet das coisas. A gente tem as redes NB e OT. Como ficam as redes NB e OT, que as operadoras estão se preparando para lançar, com a chegada do 5G? O NB IoT já pode ser visto como sendo o primeiro passo no sentido da digitalização das coisas, integração dessas coisas na rede móvel. Ele é o passo natural. O primeiro passo a ser dado é usar o NB IoT para as operadoras terem um suporte IoT sobre uma rede móvel. O que vai vir depois com o 5G é uma evolução natural. Então, é um segundo passo, uma segunda onda de digitalização, onde você vai conseguir aumentar ainda mais a quantidade de coisas conectadas. Vai conseguir aumentar ainda mais como essas coisas autônomas vão gerar dados e consumir dados sem intervenção humana. Então, o NB IoT é um passo necessário, um primeiro passo importante para a gente colocar o Brasil em uma posição de país conectado. E o 5G vem depois evoluindo desse padrão, trazendo mais benefícios, trazendo mais soluções.